Na escola onde eu estudo, tem uma professora assustadora que põe medo em todos os alunos. Então eu resolvi fazer uma vingança contra ela, fazendo várias pegadinhas na casa dessa professora. Ela já prendeu a mão em uma ratoeira, eu já estraguei o café da manhã e até mesmo a televisão dessa professora. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje o meu objetivo parece ser bem engraçado. É uma pegadinha que envolve os vestidos dessa professora que é super maluca. E aí, já deixou o like? Já clicou no gostei? Então bora pra essa aventura. O que será que eu vou ter que fazer com os vestidos dessa professora? Peraí, ela tá usando uma saia, né? E um suéter. Eu acho que vou ter que pegar esse vestido da foto. Olha ela ali, bonitona na foto, com vestido azul. Esse vestido deve ser muito especial pra ela. Eu posso escolher aqui uma habilidade especial? Eu posso pegar o gás do espirro ou o gás do riso. Eu vou escolher o gás do riso. O gás do riso tá equipado, mas eu só vou usar ele quando eu realmente estiver precisando. Vou abrir o portão e vou invadir a casa da professora. Tem uma coisa que eu não tinha reparado. Tem algumas tábuas ali naquela janela. Por que será? Vou dar uma olhada naquilo. Eu vou subir agora, tem uma escada aqui. Espero que a professora não esteja naquele quarto. Não dá pra pular essa folha. Peraí, funcionou? Agora eu consegui pular? Eu consigo uma hora e depois eu não consigo mais. Acho que eu tenho que ajustar o meu pulo. Meu pulo tem que ser mais preciso. Acabei de chegar aqui. Tenho que ficar de olho na professora. Eu ainda não conheço todos os cômodos dessa casa. Tenho que ficar bem atento. Cadê aquela janela que tem várias tábuas? Aqui! Nossa, tem uma armadilha! Quer saber? Eu vou colocar essa armadilha aqui na porta. Se a professora for entrar, ela vai se dar muito mal. Vou colocar ela bem aqui. Ótimo! Ela tá andando pelo corredor. Acho melhor fechar essa porta. Eu tenho que encontrar o vestido dela. Será que tá aqui no quarto? Nada nesse armário. Nada nesse armário também. O que seria isso? Jogar? Tá escrito jogar aqui, mas por quê? Será que a professora faz nesse lugar? Até agora, nada de vestido da professora. Ela tem que guardar esse vestido em algum lugar dessa casa. Isso aqui é bem estranho. Ela gosta muito de arte, né? Tem várias estátuas. Estátuas bem diferentes. E aqui? É o banheiro. Aqui tem um espelho muito top. E aí? Posso me ver no espelho aqui? Tô bonito. Já vi a minha beleza. Tô lindão. Nossa, que susto. Eu abri essa porta aqui sem querer. Eu pensei que já era professora. Não tem nada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ó, o vestido vermelho. E aqui? O vestido azul. E agora o que eu faço com esse vestido? Eu tenho que encontrar alguma coisa. Uma chave. Não dá pra fazer nada com esse vestido usando a chave. E se eu usar cola no vestido dela? Será que tem como? Não dá. Não dá pra colocar cola no vestido. Eu tenho que achar outra coisa. Que rápido. Ah, ela me viu. Ela me viu. Corre, corre, corre. Abre a janela. Pula. Eu tive que pular. Quase que eu fui pego. Eu não posso usar cola no vestido dela. Então o que eu faço? Talvez cortar o vestido dela. Só pode ser isso. Calma. Eu tava achando que isso daqui é cola. Isso aqui não é cola não. Isso aqui é tinta. Tinta pra cabelo. Não acredito que a professora pinta o cabelo. Eu achei que era natural esse grisalho dela. Ela tá se aproximando. É melhor ficar aqui na parte dos fundos mesmo. Isso. Aqui tá seguro. Vou subir essa escadinha. E eu não vou conseguir entrar. A porta tá trancada. Pra abrir essa porta, eu tenho que encontrar uma chave azul. Não posso fazer isso agora. Eu vou entrar pela janela mesmo. A professora tá ficando inteligente. Ela tá trancando a casa agora. Não consegui pular. Ah, que isso? Eu vou achar outra janela pra entrar. Eu vou voltar lá pro vestido dela. Só que dessa vez com novos itens. Tem aqui um alicate. Opa, eu posso usar isso aqui. Nossa! Eu peguei uma armadilha de urso. Uma tesoura. Talvez seja uma boa cortar o vestido dela. Ainda bem que tem essa escada aqui, que é bem mais fácil pra chegar aqui ao topo. Tem que achar o quarto de novo. Já passei por aqui. Ela tá lá fora. Agora eu posso ficar bem tranquilo. Aqui está o vestido. Vou pegar a tesoura. Dá pra cortar? Consegui! Eu cortei! E aqui? Eu não posso cortar de novo? Acho que não. Só se eu pegar outra tesoura agora. Vou deixar tudo fechado, porque eu quero ver a surpresa dela ao abrir esse armário e ver o vestido dela todo cortado. Caraca, ela vai ficar muito brava. E aqui a chave azul pra abrir aquela porta. Eu já vou pra lá agora. Peguei a chave e vou abrir aqui a porta dos fundos. Acho que ela já vai direto, direto pro quarto ver o vestido dela. O problema é essa armadilha aqui. Consegui passar bem do lado. Vou ficar só aguardando. Nem vou sair da casa dela. Vou ficar só assistindo. Eita! Tem aquela foto dela com o vestido azul. E tem essa foto com o vestido vermelho. O vestido que tava lá do lado. Eu vi esse vestido aqui também. Cadê a foto do vestido azul? Ah, tá bem aqui! É o vestido azul que eu cortei. Calma aí. Ela tá impressionada. Tá muito triste, porque o vestido preferido dela tá estragado, tá todo picotado. Mas tem uma coisa bem interessante. Ela nem abriu o armário. E viu que o vestido tava todo estragado. Isso não faz sentido. Lembrei de uma coisa. Eu nem usei o gás do riso contra ela. Eu posso fazer isso agora. Nessa próxima missão. Parece que eu tenho que pegar um alfinete e colocar no sofá. Isso vai ser bem engraçado. Ela tá tomando um café. Tá bem tranquila. Colocou o cafezão na mesa. Eu tô começando a ficar sem energia. Eu preciso encontrar o energético urgente, porque se a professora me encontrar e começar a me perseguir, eu vou ficar sem energia e ela vai me pegar. Isso vai ser terrível. Eu tenho que encontrar um energético perdido por aqui. Espero que tenha algum fácil. Eu não vou entrar nessa casa sem estar preparado. Sem ter energia suficiente pra correr dessa professora louca. Eu peguei aqui um alicate. Mas o que eu preciso mesmo é de um alfinete. Eu tenho que colocar no sofá. Eu acho que é pra ela espetar o bumbum quando sentar. Isso vai ser muito louco. E aqui, nada de energético. Calma. Tem um em cima daquela casinha. Ainda bem que dá pra pegar subindo as escadas. Beleza. É hora de subir. Peguei aqui o energético. Agora tô pronto. Dessa vez, a porta aqui dos fundos, ela não tá com uma fechadura. Então eu vou poder entrar. Não tem nada aqui dentro, nada importante. Eu já posso sair daqui. Cadê a saída desse lugar? Ah, a porta tá fechada. Por isso que eu não tava conseguindo sair. Vou entrar. Já dei de cara com ela. Eu vou chamar a atenção dela. E aí, vovó? Ela ficou presa ali na armadilha de urso. E agora, toma essa. Nossa, isso vai ser muito bom. Ela vai começar aí sem parar. Tá tudo bem aí, vovó? Eu posso me esconder tranquilamente. Ih, não posso não. Ela tá atrás de mim. Entrou no porão, entrou no porão. Espero que ela não venha pra cá. Vou fechar essa porta. Estou seguro. Tô aqui no porão dessa professora maluca. Não dá pra abrir esse baú. Não tem nenhum item aqui. Ah, tem uma barra de ferro. Mas até agora nem sinal do alfinete. E essa foto de bebê aqui? Será que a professora, quando ela era pequena... Mas não é possível. Não tem nada aqui. Eu acho melhor procurar na parte de cima. Mesmo assim, eu tô curioso pra saber o que tem nesses armários. Vai que eu encontro algo. Opa! E essa porta? Ih, essa porta não abre, hein? É um mistério. Essa daqui também não abre. Vou subir as escadas. Aqui é o quartinho da bagunça. Nossa, esse cavalinho aqui. É bem grande, hein? É pra vovó brincar. É do tamanho dela. Então ela gosta de brincar. Vou sair daqui silenciosamente. Tá aí a foto. Do vestido restam apenas lembranças. Aqui na cozinha, provavelmente não vou encontrar nada. Opa! Tem algo brilhando ali na frente. Eu acho que é o alfinete. Achei! Achei! Agora é só colocar aqui no sofá. Ótimo. Parece que eu tenho que esconder esse alfinete. O que eu coloco? Isso aqui em cima? Mas isso aqui é um bolo. Não faz sentido. Não é o bolo que eu tenho que colocar. Ai! 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 Que isso? Ela me pegou! Não acredito! Ela tá me enforcando! Ela me pegou no flagra! É inacreditável! Eu achei que ela tava bem longe! Eu tava ali tentando disfarçar a pegadinha que eu tinha feito, mas não deu. Ela me pegou pelo pescoço! Ela ficou furiosa! Eu não vou pegar nenhuma habilidade especial dessa vez, até porque eu não preciso. O alfinete, ele já fica logo na entrada da casa. É muito fácil! Eu só tenho que esperar a professora se afastar. Cadê ela? Isso, professora! Vai lá na cozinha, vai comer alguma coisa. Deixa eu tirar essa armadilha daqui. Ah, isso aqui é interessante pra colocar na porta quando ela for sair. Ih, ela tá na sala! Ela foi assistir TV! Mas isso aqui vai ser muito bom. Coloquei a armadilha! Vem aqui, vamos ver! É aqui que ela tá sentada? Ih! Não é não! Ela tá aqui, ela tá aqui! Ficou presa! Prendi o pé dela! Nossa, muito bom! Agora eu vou ter que me esconder por um tempo. E quando ela estiver longe, aí eu faço a pegadinha. Aí eu cumpro o meu objetivo. Será que dá pra eu entrar nessa lata de lixo aqui? Seria um ótimo esconderijo, hein? Ih, eu não tô conseguindo! Pera aí, subi na mesa e agora vai! Ah, aqui é parkour! Tô sem energia! E agora? Vou ter que comprar aqui a energia! A professora deu uma travada. Ela tá andando algum passinho ali. Ela travou na cadeira. Vou aproveitar. Já vou colocar o alfinete ali. Eu tenho que ver isso! Como que a professora tá andando sem sair do lugar? Ela tá na cozinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma espiada. Ai, ela voltou! Ela voltou! Sai, sai daqui, sai daqui rápido! A porta tá fechada. Ah, mas eu ainda não terminei! Eu não terminei a armadilha. Eu tenho que chamar a atenção dela. Ei, vovó! Sai daí! Ainda não! Ainda não é pra você ir lá no sofá. Isso, vem pra cá. Calma aí! Eu só dei alguns passos e ela já não tá me vendo mais. Volta pra cá, volta pra cá. Não pode sentar ainda não. Isso! Ah, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito. A armadilha não tá completa. Vai daí, vovó! Isso! Corre mais, corre mais! Caraca, eu tô precisando de um energético. Eu não quero comprar outro. Tem esse lenço. Será que eu posso colocar aqui? Coloquei, coloquei! Acho que agora sim. Acho que agora sim a armadilha vai funcionar. Caraca! Tá nervosa, vovó? Tá brava? Que loucura! Era isso, então. Colocar um lenço ali em cima pra ela não perceber o alfinete gigantesco. É muito engraçado fazer essas pegadinhas na casa da professora. Nossa, essa do alfinete foi muito boa. Ela tomou um susto na hora que ela foi sentar no sofá. Acho que eu nem preciso falar que você não deve fazer isso na vida real, né? Isso aqui é só um jogo. Pra gente dar risada, se divertir. Não repitam isso na vida real. Eu vou fazer o seguinte agora. Uma super armadilha pra professora. Eu tenho aqui uma armadilha de urso que já tá aqui na porta. Vou colocar outra logo atrás. Será que ela vai cair nas duas? Eu tenho que chamar a atenção dela e sair correndo. Ô, professora! Ah, tá aí, é. Então vem. Vem pra cima. Cai na armadilha! Caiu em uma só! Calma aí. Ela saiu com a armadilha no pé. Eu vou pegar aqui. Não! Corre, corre. Vem pra cá, vem pra cá. Fora da casa ela... Ela não vem? Tinha algo escondido embaixo do tapete. Uma chave. Vem aqui! Vem aqui! Eu tô escutando um gato. Nossa! Ela tem um gato? Como que eu não ouvi isso antes? Gato tá meando bastante aí. Ela jogou um ovo em mim? Que tipo de pessoa faz isso? Agora eu vou me vingar. Eu vou colocar essa armadilha de urso aqui. Ai, meu Deus! Jogou outro ovo em mim? Aí você tá de brincadeira. Eu vou ir de fininho. Vou agachado, hein? Agachado pra ela não perceber. Eu quero fazer essa armadilha. Será que dá pra colocar aqui? Coloquei! Ah! Toma essa! Agora eu vou embora. Falou! Pra continuação dessa aventura, dessas pegadinhas incríveis, deixa o like no vídeo. Tchau!